Isso aqui tem uma coisa Quando é três, uma vez da tarde A Bíblia vai dizer que ele é crucificado As trevas O céu escurece O que você está querendo dizer, irmãos? Que está muito perto Mais perto do que quando nós o aceitamos Para ele ou volta Ele está tão pertinho De ele voltar para buscar O povo celoso de boa Só voltas Apocalipse 22, 14 vai dizer Feito aventurado Aquestilava suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenha direito A árvore da vida E possa entrar na cidade Pelas formas Vamos correr Crucificado Só que a Bíblia vai nos ver No mesmo livro de João 19, 36 Que dentro dos seus ossos Eles foram quebrados E ele não abriu a boca Como vai ter de G3, Isaías 53, versículo 7 Ele foi oprimido Ele foi levado Como a velha multa Diante dos seus ossos Que adorem Mas ele não abriu a boca Ele não abriu a boca Para que eu pudesse abrir aqui Você pudesse abrir aqui E glorificar ele Porque ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo E quando vai aproximando Seis horas da tarde José de Arimatéia Ele disse assim Eu tenho um túmulo Eu tenho um túmulo Eu não estou usando ele Eu posso emprestar Para ele Eu posso ceder O meu túmulo Para ele E quando vamos onde você está querendo chegar A cruz era emprestada Porque ele não era dono da cruz O túmulo também foi emprestado Porque não era dele Sabe por quê? Ele precisava passear aqui no meio Ele precisava Ele precisava E está vivo Ele precisa Romper a perna Romper a morte Para estar aqui nessa noite Para que eu não fiz E ele de pé José de Arimatéia Pega o corpo Hoje o corpo Enrola o corpo em menções Leixos e lamentais Pega, leva para o túmulo Que seria pra ele Porque tinha que pedir para o governador Pede para o governador, faz a especiaria Hoje o corpo, leva o corpo Coloca até no túmulo João 19, 41 Porque o túmulo é Novo Eu não mereço Eu não mereço O túmulo é novo Permite que ele acerta A cruz não era dele O túmulo era novo e não era dele Só que eu e você Era a tabela velha e nós Era o seu E eu não era deixando Eu não era deixando Só que eu e você Foi enxertado Na hora inteira Verdadeira Que é triste O Jesus Sabe o que é interessante? É aí que vai O que é interessante? Porque é isso Vocês já querem Faz tudo isso E coloca o nosso leixo Dentro daquele túmulo Só que tem uma coisa As mulheres Quando não cedem no domingo Elas dizem uma pra outra Mas precisa levantar de madrugada Mas precisa levantar Vem cedinho Porque tem uma coisa Ele tem uma coisa José que era em matéria Ele ungiu o corpo dele Ele fez o trabalho dele Só que tem uma coisa Nós desprezamos o homem Você não vai me entender Porque está na Bíblia Eu estou dentro da palavra Então depois você questiona O que está escrito aqui A Bíblia vai dizer Que as mulheres Dizem assim Elas só fizeram Elas só fizeram O trabalho bem feito Nós vai te mandando Nós vai te mandando Nós vai te mandando E nós não vai te mandando Vazia Nós não vai te mandando Vazia O versículo vai dizer Que as mulheres Demoram a palma Da mão Especialia Como eu entendo Jesus está dizendo Desde ontem Que não pode chegar Diante de Jesus De mão vazia Eu perco Jesus falou Desde ontem Que não pode chegar Diante de Deus De mão vazia Porque naquele grande dia Ele vai dizer Cadê as almas Que eu coloquei Para cuidar Cadê a família Que eu coloquei Para cuidar Cadê o talento Que eu te entreguei Cadê o talento Que eu te entreguei Cadê o talento Que eu te entreguei Ou será que Nós vai te errar A Bíblia vai dizer No livro de Eclesiastes Tudo o que vier Na tua mão Faça Segundo a tua Força Porque a sepultura Onde eu e você Vai ser Jesus Correio para a igreja Antes Lá não tem obra E nem ar Só que quando as mulheres Chegam em matina De madrugadinha Bem cedo Com as especiarias Na mão Tudo preparado Quando elas chegaram A porta do sepulcro Porque era como se fosse Uma porta A pedra Já estava removida A pedra Já estava tirada E tem uma coisa O anjo Estava direita O anjo Estava esquerda Mas ele não Estava no lado A pedra A pedra estava envolvida A pedra estava envolvida A pedra estava envolvida Mas ele está vivo aqui Ele o que quer Sei de fazer Nessa noite Qual é a tua petição Qual é o teu pedido De socorro A porta do céu Não tem nada O sofreiro não tem nada Se destino Eu não vou dar Outra vida A gente vai ver Só que tem uma coisa Ele está aqui Está vivo E está perguntando O que é que você tem E eu te faço Sabe por que não acontece Mais que vai Com o nosso peito Que é mais no creme A vida vai te gerar Pelo Fecha de Pedro Usar detalhes Não era nem só Os homens Mas era sombra Quando o calmo Sabia que Pedro Ia passar na estrada Ele dizia assim Pedro vai passar Não te tanto A companhia dele É muita gente Vou punhar os cegos Aleijados Os coxas Porque ao menos A sombra dele Vai curar Nesta noite Deus está dizendo Neste último dia Te prepara Para o grande derramamento Do Espírito Santo Sobre a igreja E até lá Mas chamarai Vinai Jerusalém Até que no alto Seja revestido Revestido De poder Porque esse poder Percebe e não se crê Sabe o que é interessante? Um anjo aqui dentro O anjo aqui dentro E só os menções Agora você imagina Elas foram bem de madrugadinha Algumas bíblias Algumas leituras Vai dizer que elas ficam espantadas Outras vai dizer Que elas ficam perplexas Algo significado Assustada Assombrada Só que daí Um dos anjos E um daqueles que cuidava Daquela situação Daquele Daquele cemitério Vamos dizer assim Que era um lar Pelando Disse pra ela Por que? Por que? Por que nós cais Unite entre os portos? Ele não está aqui Lembrai-vos do que ele disse Mas o que você está querendo dizer? As mulheres eram para ter se conformado Porque, irmão, rebaixando José de Arimaté Já tinha feito todo o procedimento Só que ela diz Não, tá bom, nós vamos lá levar a essência Para ungir o corpo Não é qualquer um, não é o nosso mestre Sabe por quê? Aí uma meia dúzia da cidade Já estava dizendo assim, agora nós acabamos com o Cristo Agora ele não vai multiplicar com mais Agora ele não vai curar cego mais Agora ele não vai fazer prodígio mais Ele morreu, ele tá morto Só que ele esqueceu Que o meu Jesus, o seu Jesus Ele morreu na cesta Mas no domingo ele ressuscitou Ele ainda é o dono da igreja Ele passeia na norte da igreja Pra operar com segredo e firme Pra fazer sinais e maravilhosos e prodígio Ele levantando a chão É por isso que a igreja Ela tá gostando de pé É de pé, é de pé, é de pé É de pé Ela não se dobra Porque ele entra na vida Que a sua Bíblia vai dizer É o que cumpre Eu ganhei uma passagem Pra você ver como é que é profecia Eu tinha 15 anos de idade E Deus usou o pastor Roberto Pra falar comigo que Ele ia realizar um sonho meu Que era promessa E ele fazia parte da obra Eu recebi a profecia Achei que era um bom dia Passou assim 15 anos E quando ele disse Ele disse assim Você tem um sonho de ir pra um lugar Pra um monte de gente E Deus vai cuidar até da água Que você vai beber Eu falei Gostei Passou assim 15 anos Meu esposo passou por um processo De cadeira de roda Quatro meses Porque ele não queria fazer a obra Pega aí Ele diz assim Não, esse negócio de ir ao breu De ter compromisso Era cooperador ao diálogo Ele diz assim Minha, a gente só adorar Só levantar a mão E dizer que Jesus é bom Eu digo Cuidado que ele te pega E pegou ele Quatro meses Cento e trinta Aquilo Ele é bem alto Fortinho, né Na cadeira de roda Agenda de segunda a segunda Eu disse Meu filho, mano Ele disse Você vai Porque eu tinha a oportunidade De ir Não quis ir Agora tu vai Eu fico Pra tu entender Eu não tô fugindo da história Tá vendo o texto Um irmão Que acompanha a nossa história De Paraná Fizemos pizza Pra ver Nós damos dinheiro Beleza Vamos picar com a bar Fiz a cirurgia Esse osso Pra tu encampé Quando Deus Falta que o dedinho dele Tá colocado E aí Tá querendo Põe a mão de baixo Por isso que Deus tá tratando Qualquer A gente vai Põe a mão de baixo Cuidado Cuidado Não põe a mão Onde tá A mão de Deus Não Tem pessoas Que Deus tá tratando Com ele Na engenhoca Aí a gente vai Põe a mão Meu Deus Cuidado Cuidado Você pede Prova Puxa É lá Pra ter na sua casa Aí um jovem Jovem casado Acompanhou a nossa situação Ele fez o voto Que se meu esposo Porque ele gastou Esse osso Da medula Sendo em carro Sumiu o osso Nem o médico Não sabe pra onde Que o osso foi Sumiu Gastou Vamos pra Cuiabá Fez a cirurgia Aqui no quadril Que é o único osso Que restitui de novo Cresce de novo Fez a cirurgia Pela frente Cortou de pela frente Pegou o osso Daqui Enxergou Três placas De titânio Colocou Dentro do pescoço Pra fazer Esse movimento Que eu e você faz Beleza Voltou andando Só que antes De voltar andando Esse jovem Fez o que? Um bota Diz assim É acaso Impossível Noélias Voltar andando Eu vou fazer um foto Que se ele Voltar andando Eu quero presentear Eles Mas nós não sabia Quero presentear Ele a esposa Com uma passagem Pra Balneário Pra Muriú De onde se ensinar Olha o negócio E ele a esposa Diz assim Mure aí É um negócio assim Que até a água De eles Nóis Vão pagar Que se ama Depois Porque tem pessoa Que me ajuda Pensa que amanhã Sai de baixo Da mão E depois Fica até molhando O profeta Diz ele Ela dá calma É profeta É você que não Viu Sai de baixo Da mão Aquilo que percebe É a alcança Misericórdia Cuidado O que será Beleza Nós viemos Os três meses Que nós estávamos em casa Minha esposa Andando de boa Normal Tá nós Dentro de giteões Missionários Nove dias Nós assistia Quanto cedo Meia dia De tarde De noite Até meia noite Quando estava no ginásio Estava dentro da igreja Por que esse é um negócio Só eu que falo Passava aqueles Aventuí Porque não podia levantar Porque você estava No seu lugar Então tinha até que imaginar A hora que você ia no banheiro Se você perdia sua cadeira Passava aqueles Aventuí Passava água Quando eu ia abrir a moça Os rapaz falavam assim Tá aqui irmã Só que Deus não me levou A nação Presentear com essa miragem É o que vai fazer O fechamento Do que eu vou te dizer Nessa noite A vida vai dizer É na Gacina E lá nós ficamos Em um hotel Muito chique E na platinha Do hotel Acabou um negócio Que cabia da Bíblia E Deus me revelou No lado E deu discernimento E ministrou Meu amor Assim dentro do hotel Um hotel muito chique Até pra você Passar a minha porta Sozinho Você entrava Debaixo do chuveiro O chuveiro tinha que ter Alguém lá debaixo Pra ele ligar Não tinha como Desligar Com o desligador Tá ligado É gente Não sou o senhor Não faz Pega a gente Lá da roça Traz pra cá Sabia nem Quando brigava O chuveiro Aí Deus me ministrou Um negócio Diz assim Pra mim Filho Presta atenção Que eu trouxe aqui Pra ministrar Pra onde Tu passava E falar Pra mim Na plaquinha Do hotel No quarto do hotel Tava um negócio Assim Se gostou Da recepção Deixa O sensório Sobrado No quarto Se não tiver gostado Joga a suar Meus essais No chão Meu Deus E se gostou Mas foi Não passei E vai voltar Eu creio Deixa a suar E um pouco Dos lençóis No chão Mas um pouco Deixa dobrado No criado O mundo Jesus Que negócio Jesus Desabra a Bíblia Porque a gente Chega lá Na estrada Nunca vai ser Seu policial E se é Sem revolver Você não viu Nunca vi Mas Jesus Cadê Jesus Desabra a Bíblia Evangelho de João Capítulo 20 Nesse Versículo 6 E 7 Vai dizer O meu Cristo Ele ficou no túmulo Só que tem uma coisa Ele não gostou Da recepção O túmulo é gelado A mão Chega gelada Só que tem uma coisa Ele diz assim Eu não gostei do túmulo Eu passei por aqui Só que tem uma coisa A melhor da noção O versículo 7 Ele vai dizer Que tinha os lenços Dobrado Num lugar A parte Eu disse assim Eu passei Não gostei Mas eu tenho A minha igreja Lá na terra E eu vou voltar Eu vou voltar Senhor Eu vou voltar Eu vou voltar Para buscar a igreja Lavada Repita No sangue No sangue Do perfeito Você está entendendo O que Jesus fez por você Você está entendendo O amor dele Para com você Mas sabe o que é mais lindo O rapaz Que levou a nós Ela entende Que esses negócios De apartamento Esses três chiquinhos E nós fomos de bagagem Vamos dizer assim E ela diz Vamos dar uma volta De campo Ele nos levou Em cima Estava em construção Para Nós fomos no hotel 47 andares 47 andares Nós fomos no último Em cima dele Estava em construção Para descer Eu já atitulei Lá Eu fui entendendo Ele Tinha uma mulher Que traduzia A mulher que era A filha Vamos dizer assim É que ficava nos orientando E ela diz assim É como assim Nós queres subir Nós queres olhar Porque Ele queria comprar Um apartamento Do mar Você vai ver Que eu estou dentro Da minha E fomos Chegamos lá E diz assim Vamos lá Tinha um monte de você E tem que um negócio Pobre 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 Só que a pessoa Ela já sabe Aí ele falou assim Não Você é cidadão Eu concordo Com o divino Tem que ter mais Que é filho Que nós Mas é filho Do rei Ele concorda A placa E nós também Porque nós é filho Sumimos 417 Andado Quando cheguei Ele foi Mostrando o resto Para o meu esposo Eu fiquei O Senhor disse Eu te trouxe aqui Para ministrar um negócio Não é Para o seu É a nave Que é um apartamento Porque nós Mulher Nós Não é Nós Bonita Tem que Pois é Boa Espírito Santo Falou para mim Eu estou Ministrando No teu coração Eu digo Fala Jesus Mas o irmão Saiu O irmão Foi olhar Que ela pode Se fosse Uma linha Que tem Pousado E eu fiquei O negócio Era tão chique Mas tão chique Que tinha um portão Você apertava O botão Na lateral Aquela vidraça Que fazia parte Daquele condomínio Daquele apartamento Ela fazia E assim Inquilhia Umas paredes Você já pensou? Aí eu fiquei Assim Jesus disse É filho Calma Que não acaba Não Ele disse Assim Dá uma olhadinha A vista Da vidraça Que encontrou Agora Quando eu olhei Aquele mar Coisa mais Linda Jesus disse Você está vendo O começo Eu digo Não Você vê o medo Eu digo Também não Você vê o início Também não Ele diz Não dá uma passeada Não um pouco Ele diz Assim Dá uma encerrada No chão Que você está pisando Irmão Não tem Que esse negócio Que você vê Em volta Não sei Que você já foi Porque eu nunca tinha ido Foi pela misericórdia Contra isso Que eu ia Vamos olhar Porque isso Ele está lá No meu coração Não tem aquele negócio Que é um vidro Como se fosse Esse vidro aqui E você anda Por cima Assim era o chão Do apartamento Você olhava assim Você via lá embaixo Dava até medo No momento Agora você pisar Que o ovo Dava até medo De quebrar Jesus disse Você está observando Para ele Aqui tudo Ele diz Agora vem na cozinha Tudo para a cozinha Uma vez Que aquilo estava Te falando Eu nunca vi Da onde eu passei De lá para cá Não Um negócio grande Tinha três divisões Três comportamentos Embaixo assim Como se fosse Para você comer Mais um em cima E outro em cima E eu chamava Eu digo assim Pergunta para mim Para que serve Esse tanto negócio De integrar Uma mesa Eu nunca vi Ele diz assim O primeiro contrato A segunda As panelas O terceiro O suco É a sobremesa Eu nunca vi Aí Jesus diz assim Agora pergunta Para ele traduzir Na língua dela Ela traduzir para ele Que valor Que é esse negócio Eu perguntei Irmão Mas O manpique Ninguém demais O negócio Isso aqui Dava quase dois Da onde eu estava Naquela época Estou com trinta e cinco anos Estou com sete Seis Mais ou menos Que é o fundo Ela diz assim Parcelado É três vezes De seiscentos mil É muito legal Mas é de cima Em baixo Eu digo Não é só isso aqui É de sangue Aí a mulher Aí a mulher diz É isso aqui Seiscentos mil E três vezes Então dava o que? Um milhão Milhão e oitocentos Milhão e seis reais Um milhão e oitocentos Eu digo Mas isso aqui Aí Jesus É de igreja É de igreja Puro Regalava chai O rio do mar É saudável Só que eu estou preparando Para a minha igreja É o rio da água da vida Regalava chai Que está escrito Em Apocalipse 22 E nós E o rio E dentro desse rio No meio da praça Dentro da árvore E nela Produz frutos Cada um a seu vez E as folhas Se arrepende Para a saúde Das nações Aí a mulher diz Assim Aí filha O chão é muito bonito Só que quebra Você vai ter que limpar Só que lá Para a igreja Que perseverar É só pisar na rua Não é no postão É na terra A rua Não vai ter Coelho Não vai ter quebra mão A rua Vai ser de puro É o puro Sem mistura Aí o legislador Mais um pouquinho Diz assim Aí a mesa Você vai ter que cozinhar Limpar Lavar E servir Só que eu Eu Vou servir Cada um Que vai se Tá Aqui É tão bonito O dia da Santa Senha Dos cobreiros Diários Os presbíteros Passando Na bandeja É tão lindo É mais lindo Mais ser O próprio Jesus Você olhar O cálice Olhar Tomar O jogador Ter a barca Do fogo E compreendado Na cruz E ele Diz Ei De quando é Comenta bem Comenta bem Isso é meu corpo Que é partido Com a igreja Você Se demora De mim Porque Semelhante Gente Vamos ao caso E se demora Você já não imagina Aqui em mim Eu tô Aí ele Diz assim Filha Se tu trabalhar Bastante Bastante Bem Bastante Às vezes Quando tu tiver Quase cá Brincando Você até pode Conseguir Só que tem uma coisa Pra minha igreja Eu já comprei Na cruz do Calvário Que é um filho Eu já paguei O preço Por ela Na cruz do Calvário Você não tá Tentando Jesus te trouxe Aqui nesse último Dia do Congresso Pra mudar Toda escola Jesus te trouxe Aqui pra te dar Um gostinho Do céu Jesus te trouxe Aqui nessa noite Pra tu sair Daqui Impactado Impactado E ele 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 Morando As moções Relegiões Porque a Bíblia Vai dizer Que o céu Continua Você coloca a força Mas você coloca a força Tem que renunciar Pegar filho Largar as capas Fica largar tudo 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 E servir a ele De corpo Alma E espírito E não é de qualquer jeito Porque a morte Continua apertada E vai apertar Lá um pouquinho Pegando a luz Regalando a chá Essa é a virtude Da igreja Essa é a virtude Do obreiro Da obreira Dos irmãos Que estão aqui Nessa noite Cadê você Que está parado Nos caminhos Do Senhor Você que está parado Estacionado Nunca foi cristão Eu te convido Nessa noite Você que queira Fazer uma aliança Com o Senhor Nessa noite Está aqui Mas está Em cima do mundo E tu sabe Ninguém vai te apontar Ninguém vai te ajudar Porque quem merece O teu coração É ele Nós Jesus não Jesus é ele que Viver de dentro Para fora Nós Viver de fora Ele não Ele vem de dentro Para fora Tem alguém Essa noite Para fazer uma aliança Com o Senhor Porque se Jesus Voltar hoje Você sabe Que você é víctima Do jeito que você está Não é irmão Manos Eu não posso levar ninguém Eu tenho que cuidar Para me ir Eu sozinho Não posso levar Meu filho Minha filha 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 Posso levar ele E para isso Nós estamos Se esforçando Minha filha Porque é um vacino Nós perde o céu Tem alguém Nessa noite Se não Que o Senhor Me conceda Uma oportunidade Quer alguém Assim Quiser que ela Fique aí mesmo A gente entende A situação dela A gente ora Ou se não Tô na cadeira Aqui Cadê o cloro Porque lá no céu Já está Estou perguntando Porque é uma alma Ela vale mais Do que o mundo Entende E eu tenho esperança Que se eu não Voltava em ela Eu sei que se eu Permanecer Firmada Permanecer Posso não ver Aquele caguar Mas eu tenho esperança De encontrar Com ela lá em cima Mas eu falava 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 Essa esperança Maior Da igreja Sabe por que? Lembra daquela parábola? Aquele joro? É doce É muito Dos pés Vai Vem de tudo E segue-me Eu tenho uma olhada E diz Jesus Me sei louco Se nessa noite Te pedir a tua alma Para quem será Meu Deus As pessoas estão correndo De um lado para o outro Procurando tanta coisa Se Jesus abrir a porta Para nós ter um carvão Isso aí é para nós mesmo Só que a Bíblia vai dizer Com a Bíblia 6.33 Música Primeiro reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Eu assisti um irmão Daqui a pouco E o que ele diz assim Mara Lúcia Como que você diz Que é só o salário Do teu esposo Que é aposentado E você Você anda para lá Para cá Veste calça Usa perfume chique Eu falei Ah irmão Você é novo É meu pai Que me sustenta Aí era pra Deboche Falou Ele é assim Sabia que você era Afim de fazendeiro Fazendeiro é pouco menino Você é boa Meu pai não é reino Eu estou dizendo Que vai cuidar de alguém Aqui no cílio Com os detalhes Mas ele está dizendo Primeiro faz isso para mim Eu já ganhei uma garrafa Que mexi Que hoje nem vou falar De mim Uma blusa Que vou vestir Já na próxima junta O que é isso? Faz primeiro para mim Que eu faço para tudo Até você Que precisa do milagre Você que precisa do milagre Eu vou passar o microfone Para o sacerdote da igreja Ele vai orar por essa alma Ninguém mais se afaziva Do que ele Porque ele vai cuidar Aleluia Abre a gente Abre a gente Abre a gente Abre a gente Abre a gente